Oi pessoal, aqui é a professora Regina e hoje nós vamos falar sobre gêneros e estilos musicais. A música é certamente a mais maleável de todas as formas de expressão. Não existe mais uma fronteira clara entre os gêneros clássico e popular, que historicamente sempre foram bem diferentes. Segundo o musicólogo David Rohr, as fronteiras entre os estilos musicais estão cada vez mais indefinidas e essa flexibilidade é uma característica da própria música enquanto forma de arte. Um dos elementos mais usados para identificar um estilo e sua origem étnica e regional. Um exemplo é o caso do flamenco, música tipicamente espanhola, nascida no século XV, da fusão entre o canto cigano e a influência moura. O ritmo acompanhado da dança ajuda a definir o estilo. No caso do flamenco, soma-se a batida de marcação forte, o violão, a percussão das castanholas, das palmas e das batidas dos sapatos no chão. Gêneros musicais definem e classificam músicas em suas qualidades. Entre os diversos elementos que definem os gêneros, pode-se citar a instrumentação, que são os instrumentos mais usados, o texto, que é o conteúdo, que pode ser sacro, profano, romântico, idílico, etc. A função, que pode ser um prelúdio, um encerramento, uma dança, um ritual. A estrutura, que pode ser linear, segmentada, repetitiva, etc. A contextualização, que é o local de interpretação, geográfica, cronológica, etnográfica. Exemplos de estilos musicais. Oaxé Black Music Blues Bossa Nova Classic Rock Country Dance Folk Forró Funk Góspel Grunge Heavy Metal Indie Sertanejo Sertanejo Hip Hop Pop Etc. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.